Maravilha! Vamos gravando. Vendo para fazer as suas reações com relação a esse trabalho de gelo e calor, gelo e calor. Mal, crioso que está, posso garantir que vai estar. Porque a gente está trabalhando num processo de criogenia com vasoconfressão, vasodilatação, que a gente está fazendo uma santa união na beira para poder espalhar o que está aí destruído. Vamos começar a nossa ginástica de hoje. Nós vamos fazer os exercícios durante esse período. Vão ser bem parecidos um com o outro porque são as refeixões que vão melhorando. Mas a gente vai bagunçar um pouco hoje. Lembrando que estamos gravando hoje para o nosso canal a primeira aula da Dona Célia. E essa aula de hoje deles é uma aula leve. Seu Zé teve um problema de AVC e está aqui fazendo exercício, então não tem desculpa aí de vocês. Ah, eu não posso fazer ginástica porque eu fico doente. Não tem essa. Você vai ficar doente se você não fizer ginástica. Está entendendo? Espera aí que eu estou meio perdido aqui nesse computador. Segura aí, segura só um pouquinho. Aqui é cheio. Músicas. Aulas. Vamos começar com um exercício leve. Deixa eu iniciar a gravação deste. Vamos lá. Estamos ali. Afasta a perna. Vamos ver com ele ali. Mexe a fundo. Estica o braço lá em cima. Mantém o braço bem picadinho. E solta o braço para o lado. Estica bem o braço lá para o lado. Solta a palma da mão. E mantém. Aí, relaxa o braço. Alonga o braço lá atrás. Vou ficar aqui só um pedacinho. Enes que está vazando o braço bem picadinho. E vai ficar com ele lá com o canchinho. Aí, pega aqui o cotovelo lá embaixo. Puxa lá para o lado. Abaça bem a perna. Vai passar que está muito alto. Isso. Tá bom. Solta a palma. Corta o braço. Curta o outro braço assim. Isso. Bem picadinho. Aí, mexe. Tira em pouco. Solta o braço lá atrás e retira. A sobra Isso Vamos tentar encostar a mão lá em cima, seu Zé Segura Aí, volta Isso, de novo Respira E volta Muito bem Puxa a cabeça para o lado A outra mão Relaxa o braço embaixo Aí não, mas pega a cabeça Isso Troca de lado Puxa o outro lado Aí, puxa mais Puxa mais Perta a barriga, perto do pulmão Aí, muito bem Puxou, lá para baixo Isso Muito bem Empurra lá para trás Aperta a barriga, para o pulmão Aí, puxa a barriga para dentro Como se fosse desistir Aí, muito bem Apurou a mão na cadeira Respira fundo A sobra Põe na barriga De novo Respira A sobra Mais uma vez Respira E a sobra Muito bem Segurou Sobe o braço Direito Puxa mais 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 Não, Dona Célia! E ele ainda botou o marido e falou assim! Não existe isso não! Aí ele volta para o outro lado, troca de lado. E ele faz tudo que ela manda, setinho, setinho, e isso aí. Mas o bom é assim. A última palavra que ele fala é que ele odeia, hein? Balanço! Melhor Dona Célia! Balanço! Retire o seu marido. A solta vai levantar de novo. E fora o corpo. Aí respira de novo. Abaixa. Isso daqui vai trabalhar bastante a pressão. De novo, respira. Desperamos. E aí a solta fundo. Muito bem, subiu. Marchando um pouquinho. Já que a gente mexe até que ele ia dar aula para o meu pai, vai ter a vida. Tinha até uma perda. Ele decidiu ir embora. Balanço! Ele decidiu, né? Eu acho que ele tinha esquecido, eu não sei. Eu falei, vai saber. Então, decidiu ficar. Mexendo a perninha. Mexendo a perninha. Isso. Agora, chuta para o lado, chuta para o outro. Chuta para o lado, chuta para o outro. Ele fez junto comigo. Isso! Isso! Muito bom! Vocês que estão em casa, não esquecem de pôr a cadeira. Não solta a cadeira. Eu estou aqui com eles. Vocês estão sozinhos. Você tem um monte de jovens do Oitenta lá da Europa fazerem ginástica também. Puxa! Eles me pedirem. Não tem mais ginástica. Tem! Os jovens do Oitenta. Puxa! Olha o que eu estou fazendo. Puxa! Puxa! Só que tem mais alto que puder. Vai! Vai! Eu vou estar com 90 anos fazendo junto com eles. Puxa! 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 Agora, puxa o pé de lá. Um bom. Vai! Um! Dois! Três! Quatro! Puxa! 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 Abre a pessoa de costas para eles, não sou não, só um pratinho para a frente, estou vendo ele sair no vídeo, tá? Não precisa falar, olha lá, eu vou te dar uma de costas, eu estou, mas eu venho a de surdo. Vai, volta, vai. Muito bem, abriu na frente, balanço assim, alternado, dá um pêndulo, sobe, um e o outro, um e o outro. Isso, eu quero esse balanço. Aí, atende o ombro, bem, parei, puxa para trás, puxa, puxa, pode ir para o dedo alto, pois é bem alto, sobe bem para o dedo, lá para cima, dona Cegna, sobe, não, puxa o ombro. Isso, mais um e ombro um pouquinho. Isso, aí, parou, matou. Só parou em cima, mais um pouquinho, alajando, retirando. Sobe, sobe, tira, ela pode tirar essa sandalinha, isso, pode tirar, precisa de salto, isso. Você em casa também, fica de salto, não precisa com tênis agora, pode fazer que o chão físico é bom, que a gente não está pulando aqui, você não tem problema. Chuta a perna da perna, chuta. Vamos fazer mais um pouquinho, vai logo, chuta, 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 isso, isso. Chuta bastante com as duas pernas, isso. Chuta mais, chuta, chuta. Cinco, seis, sete, quatro, o primeiro, mais cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah lá, não conseguiu falar com as duas pernas, olha filha, como é a ginástica, a cerca da hora vai ser, não vai saber que ninguém morreu. Pelo menos não agora. Vai, chuta, vai para um lado, isso. Olha lá, chuta mesmo, está segurando, não vai cair, se caiu, com certeza vamos segurar. Isso, um e o outro. Um, mais um pouquinho agora, sobe direito do lado, isso. Movimento dinâmico, vamos fazer força, vamos fazer o coração mexer, porque a gente fica parado, o coração é o músculo também. Isso atrapalha se a gente mexe. Agora, sobe na força do pé, um. Lembrando que a subida do pé tem que ir no pé, tem que subir em cima do dedão e não deixar cair nos dedinhos. Isso está errado, sobe no dedão, isso. Mais um pouco, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, vai, um, força, vamos, força, aí, vai, está bom, eu também, macho, uh, beleza, igual ele, igual ele, igual ele, que canta, canta. Acho que ele tira, mas esse exercício é um dos melhores para bombear o coração. Você fez aquela palpitação, o rubro do quadrilha, põe a mão na parede e vamos de novo. Vai, foi, sobe na força do pé, não deixe o calcanhar da pele no chão, tá? O corpo tem, teste de leve, não pode fazer esse grande ofício, não faz não, só isso mesmo. Só mais um, oito, dois, três, quatro, cinco, seis, vai, depois, você vai fazer a força daquela pele esquerda, aí, tá bom, macho, 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 vejo. Chuta de novo, mais um pouquinho, isso, chuta. Olha, eu estou na sério, estou vendo seus movimentos, estou muito bem, eu estou na quarta-feira, viu? Estou lá dolorido, mas está melhor, eu estou vendo seus nervos, está dolorido, mas está melhor, só um regerinho. É isso aí, com tempo a gente vai conseguir, a ginástica é igual a um remédio que você terá. Só funciona depois dos primeiros 20 dias, ou 20 aulas, aí começa a exercitar. Então, fica paciente, vai, puxa, puxa a pele, bota lá no cumbum, ó, bate para ganhar no cumbum, força, isso, vai, isso, vai, muito bom. Então, força, sete, oito, marchou, tira um pouquinho a mão, marcha a tempo na mão, mas deixa próximo, isso, marcha, passa a cumbum aqui, o peso de tronco, braço reto, agora você vai mexer até em trás, tá? Ó, foi, 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 uma coisa que se des第三, pode mexer, pode mexer, pode mexer, pode mexer, isso, tudo junto. Muito bem, põe a mão na super, balança, frente a barriguinha, onde se tem que estar, isso, isso, balança, balança, balança. Isso, muito bem, agora passa mais a pelinha, solta o braço, mistura, sobra, de novo e tira, sobra e mais uma vez, põe a mãozinha, dá um passo, deixa o meu cabelo bem esticadinho, bate e tronca até lá embaixo, isso, põe, deixa a perna bem esticada, parece que nem esticada em tudo, o peixe do peito, corte o peixe do peito, isso, isso, é isso, até lá, vai, respira tudo nessa posição, aí sobra tudo, de novo, sobra e mais uma vez, põe a mãozinha, adobrando e respira, porque vai ficar um pouquinho tonto, a forma, vai ficar um pouco, respira, deu tontura? Não deu, eita, para mim deu, que é melhor do que ela, vamos sentar na cadeira, agora vamos fazer os movimentos para o nosso abdômen, vamos sentar na cadeira, bateu um papinho, muito bom, muito bom, no papinho de um, vamos sentar na cadeira, nós vamos fazer o famoso chá de cadeira hoje, tá, vem mais para cá, isso, aí, está ótimo, estamos ali, nós vamos trabalhar a perna e o braço, está bem parecido, da forma que a gente fez, na semana, no começo da semana, desde a primeira semana de aula dele, se sente muito bem, ó, deixa a perninha passar, usa bem o corpo da cadeira, relaxa, respira, nós vamos primeiro dar uma relaxada na coluna, tá, respira, respira, a sopla vai até lá embaixo, coloca a mão embaixo, voltando o ar, respira, volta para cima, de novo, foi, respira, volta, a sopla desce, respira, sobe, muito bem, segurou o braço aqui na frente, roda, 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 roda o braço todo, isso, o braço todo, isso, deixa o braço bem linho, roda, isso, roda, prende a barriguinha, esse movimento vai trabalhar um pouco no peito, da coordenação motora, tenta rodar os dois braços para fora, parou, vai rodar para dentro, começa devagarinho e vai, acelerou, força, força, deixa mais esticadinho, isso, 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 muito bom, parou, relaxou, respira, grandão, é só um, enfiar bem o peito, de novo, sobe, e mais uma vez, assoca, muito bem, fecha bem a perninha, assim, sem mudadinha, põe a mão na cadeira, abre o fogo dele, encostou bem na costa, sobe só na perna, puxa, isso, puxa, puxa, isso, vai, força, assoca, assoca, 6, 7, 8, mais um, força, assoca, 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 mais uma vez, abre, 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 desce o braço, muito bem, só respira calmo, parece um exercício simples, né? Mas ele é dolorido, e trabalha muito, daqui do joelho até aqui em cima, tá? Vamos fazer o outro lado, subiu, lembrando que tem que forçar o braço lá para trás, porque senão não vai a musculatura, é a estrutura do esqueleto, hein? Subiu, e um, força, isso, vai, tá ótimo, tá indo, isso, força, é esse que a gente tem que pegar no pé dele, vai, força, é o lado esquerdo, 8, força, isso, força, tenta não deixar bater no chão, força, 5, corpo, força, o coto, o cabelo para trás, aí relaxou, respira, sopra, fecha, respira, abre, assoca, fecha, mais uma vez, respira, abre, assoca, desce o braço, normal, normal, só desce o braço, respira, calmo, tudo, de novo, tudo, muito bem, respira o braço para cima, traz a mãozinha assim, ó, a gente vai, quando subir o braço, vai respirar, quando descer, vai assoprar, vamos fazer devagar, ó, respira, sopra, volta atrás, respira, sopra, olha meu ombro como é que vai, ó, faz todo também, ele sobe e desce, então nós vamos fazer um pouco mais rápido, tá? Foi, e um, volta, dois, volta, sobra, quatro, três, isso, foi, só mais um, oito, estica, sopra, respira, sopra, tem que os dois juntos, sete, oito, agora parou aqui no meio, fica, fica, uma insistência, olha para baixo, encosta o queixo no peito, vai, 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 cinco, seis, sete, oito, só mais um pouquinho, dois, três, quatro, cinco, seis, aí, relaxou, respira fundo, respira, lembrando que nós estamos fazendo hoje exercícios especificamente, porque no caso deles, a gente está trabalhando ombro e membros inferiores, porque eles estão com algumas dores, e a dinastia vai melhorar, afasta mais aqui a perna, ó, deixa afastada, joga a mãozinha aqui na frente, encosta bem o cumbum atrás da cadeira, deixa o tronco bem reto, primeiro, encosta bem, sobe o queixo, isso, deixa vir assim, respira fundo, ó, e vamos descendo com as costas regras, põe a mão no chão, aí, olha para cima, olha para cima, olha lá para a câmera, olha lá, isso, mantém um olhar para lá, continua olhando, mas tenta põe a mão no chão, sobe a cabeça para posicionar um pouquinho, isso, respira, assopra, fica, deixa desfile o tronco, agora nesse nível de mais um menino, muito bem, sobe o braço lá de cima, desce de novo, muito bem, esse é o trabalho para alunar o músculo da coluna, vamos fazer mais um desce, ó, respira, olha lá para trás, vem descendo e olha, continua olhando para cima, até onde der, desce, segura lá e respira, assopra vai lá embaixo, desce o tronco, cai lá embaixo, e isso, seca, subiu, sobe o braço, desceu, muito bem, está bom, deixa o braço aqui embaixo, deixa a perninha para cá, olha só, vou mexer, mexe, frente à barriga, mexe, deixa o braço mais baixo, de ponto, como se alguém estivesse puxando, se a gente estivesse andando, isso, sobe, sobe, tenta não mexer aqui em cima, não isso, é isso só, a gente está trabalhando essas laterais, por isso que a perna está afastada, bata mais a perna, isso, isso, não deixa o ovo mexer, tá, estava tudo, isso, tenta travar, só mais um pouquinho, vai, um, dois, não deixa mexer, quatro, cinco, é difícil, sete aí, parou, agora, perna, retira, assopra, e de novo, retira, assopra, e mais uma, aí, o outro bem, apoia o copotelo aqui, alonga o braço lá do lado, para isso, tá, pode apurar a perna, põe aí a mão na perna, isso, fica bem, aí, troca, volta para o outro lado, isso, volta, fechou bem a perninha, mexe o esquema da mão na nuca, tá, a mão na nuca segue para fazer, como se estivesse colocando, alguém cortando para mim, vamos segurar, minha perninha vai esticar e voltar, tá, só que é rápido, vamos fazer 16, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ainda vai, sete, oito, mais um, põe o ponto para fora, isso, cinco, seis, sete, agora direto, a outra perna, vai, um, dois, três, quatro, cinco, abre bem o peito, sete, oito, mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, muito bom, fecha, desce, fica aqui no ponto de refira, assopra, respira, sopra, mais uma respirada, aí, relaxou, relaxa o braço, respira normal, assopra, isso, deixa fechadinho, olha só o que eu vou fazer, vou descer o tronco, subir o braço aqui, vou puxar, puxar, só isso, tá bom, vou trabalhar a musculatura da costa do braço, vamos lá, desceu, subir o contadelo, mantém o contadelo, assim, vai, um, dois, três, continua, quatro, cinco, vamos com o contadelo, lá para trás, sobe aqui, desce o seu ovo lá na frente, e puxa o seu ovo lá atrás, isso, mantém assim, mantém, 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 isso, mantém o seu ovo lá embaixo, aí, muito bem, parou, respira fundo, na posição, assopra, e vem subindo devagarinho, muito bem, respira fundo, bem grande, assopra, de novo, insira, assopra, mais uma, insira, e assopra, muito bem, vamos fazer mais um que desce o tronco, e vamos fazer um alongamento para relaxar, tá? Desce o tronco aqui na frente, de novo, joga o braço aqui para frente, assim, ó, e sobe, 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 isso, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso, isso mesmo, isso, isso mesmo, isso, olha para baixo, se for olhando só comigo, seis, sete, oito, isso aqui vai virar, que ela toda se fica na coluna, lombar, vai dar, sete, aí, relaxou, Dois, ó, desce o tronco devagarinho, respira, e assopra, e respira, e assopra, muito bem, relaxa um pouquinho, assim, ó, desce aqui, para baixo, desce mesmo, isso, desce, desce, vai relaxar mesmo a coluna, puxa a cabeça, assim, desce a cabeça, encosta bem o joelho no outro, glúte do joelho, isso mesmo, aí, muito bem, mantém essa posição, põe a mãozinha aqui, a desfaz, subir e voltar, subir e voltar, mas espera um pouquinho, que vai ficar a respiração, ó, respira, aí assopra, respira, vai, rápido, oito, mais um, desde a barriga, dois, três, isso mesmo, cinco, seis, sete, agora vamos trocar de perna, agora, vai, um, isso, vai, dois, aí, ó, já está subindo, força, quatro, cinco, seis, e deixa o pézinho durinho, sete, oito, mais uma, sopra, respira, sopra, não esquece, seis, força, vai, sete, oito, muito bom, relaxa, igual está na praia, fica assim, respira, 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 mas aqui é só uma delícia, só uma delícia, só uma delícia, ó, agora eu quero com a pele esticada, olha, tá, mãozinha aqui, segurando a cabeça, ó, o meu pé não está mole não, tá, gente, o pézinho durinho, hein, agora a gente sobe, e desce, vai, sobe, bem alto, vai, é para doer aqui embaixo mesmo, força, não é sério, vai, sobe, isso, sobe, por isso, só uma delícia, só uma delícia, vai, sobe, isso, sobe, vamos puxar mais um pouquinho essa coxa, sete, deu, muito bom, aí não dá para ir direto, tem que sejar com o dedo também, não dá, respira, é bem velhinho já, olha o cabelo velho, ó, respira, sobe, vamos para a esquerda, a esquerda não, claro, vamos tentar, deixa lá embaixo, deixa tirar do chão e respira, sobe, vai, foi, isso, força, força, o que eu quero é fazer força, vai, aí, não é sério, aí, José, vai, quatro, cinco, seis, sete, brilha a barriga, mais um oito, vai, um, força, vamos fazer força, três, quatro, força, cinco, seis, sete, ai, oito, relaxa, foi bom, gostei, retira, volta normal na cadeira, tudo bem, deixa sentar retinho, respira fundo, fica aí que nós vamos dar uma relaxadinha rápida, espera só um pouquinho, vou dar só uma mudada aqui na música, como sempre hoje, a gente sempre faz a parte aeróbica, porque o meu foco do meu trabalho, normalmente é aeróbico, então eu acho que é um exercício, mas é um aeróbico mais calmo, mais passivo, que eu decidi colocar para uma faixa etária um pouco mais avançada, que acha, eu não posso fazer mais ginástica, não tem nada disso, pode, porque eles estão aqui atrás de mim, para provar se pode, tá? Vamos fazer uma respiração, bem grande, dá uma alongada nos braços, nas pernas, tá? Segura aqui embaixo, respira bem fundo, joga a mão para trás, e relaxa, olha aqui, a sopra relaxa, e desce com os coletivos que você tem aqui, de novo, respira, e relaxa, mais uma vez, respira, e relaxa, aí está bom, sobe o braço, desce, desce, desce o lateral do botão, e desce o reto, e desce o reto, e um bem, troco do lado, apoia a mão na perna, e de outro, se balasta, joga para ficar ali, abre bem, aí voltou, abre o tronco, e desce o braço atrás, vamos descer lá na frente, desce o braço atrás, segura, descida aqui, desce o braço atrás, a sopa, vem com o braço na frente, vem com o braço na perna, muito bem, vira o tronco assim na cadeira, Puxa assim, põe essa mão pra cá Seja virar, deixando a perna reta Pra alongar a coluna bem Olha lá atrás Respira na posição Mais uma Aí vamos Puxa lá Pronto de lado, mesma coisa Empurra Força a perna pra virar Olha com força lá pra trás Respira A sopa De novo Que bom Muito bem Sabe a coltinha do pé assim Deixa pegar lá a coltinha do pé Puxa a coltinha do pé Se não der, pega assim Aí, tá bom Tá ótimo Tá ótimo Tá bom Olha aí, saindo, pegou no dedinho Aí, desloca Logo a gente vai Troca a perna Outro lado Entende Só o passo pra ter isso já tá bom, tá? Se não pegar, não tem problema A resistência Já vai Já vai Tem o lado esquerdo também, né? Relaxa Vai melhorar Deixa bem fechadinho, assim, ó Relaxa Respira Mas olha, posso te dizer que hoje você fez uma aula Sem reclamação Sem chorar Não chorou, pensou bonitinho Puxa assim Só pra relaxar Lembrando que tanto vai por cima como por baixo, tá? O de pé Tem que ter a pé por cima e o de baixo O braço, tá? O braço é melhor que não escorrega Troca de um lado Puxa o outro Aí Isso Olha os lados lá Abre o braço Sobe a palma da mão Sobe Estica mais o braço Dona Sérgio Eu quero mais, mais Mais força pra esticar Isso Sobe esticadinho Sobe esticadinho, ó Um, ó Retira Muito bom Maravilha Essa foi a aula dele Na casa dele Você faz uma coisa, tá?